Atenção São Paulo, porque o segundo suspeito envolvido na morte de Lucas Duvali, neto do jornalista Luciano Duvali, foi preso na última, foi preso na realidade, segundo informações. A vítima foi morta com um tiro na cabeça durante um assalto aqui na zona sul de São Paulo. Todos os detalhes na tela do povo e pau na máquina. O suspeito foi preso na comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital paulista. Ele estava com outras três pessoas em um carro que estaria envolvido em um roubo na região. Nós estávamos em patrulhamento tático pela comunidade do Heliópolis e tivemos informações do serviço de inteligência da polícia de um veículo que havia praticado roubo na área do nosso batalhão e que estaria na comunidade. Os policiais abordaram o grupo e consultaram a ficha criminal de cada um. Foi então que os PMs descobriram que um deles era procurado pela morte de Lucas Duvali, neto do jornalista Luciano Duvali. Dentro do veículo ainda foi encontrada uma arma do mesmo calibre da usada no dia do latrocínio de Lucas. O revólver deve passar por uma perícia nos próximos dias. O carro onde o grupo estava também foi apreendido. Lucas Duvali morreu durante um assalto em setembro deste ano, também na zona sul da capital paulista. Ele chegou a ficar internado depois de levar um tiro na cabeça, mas não resistiu aos ferimentos. Essas imagens do dia do crime mostram os bandidos passando em uma moto. O carro de Lucas está estacionado. O vídeo não mostra, mas um dos assaltantes desce enquanto o outro aguarda na esquina. O criminoso surge ao lado do veículo. Na sequência, ele pega o celular da vítima e faz o disparo. O primeiro suspeito envolvido na morte de Lucas foi detido dias depois do crime. O menor, de 15 anos, confessou a participação e disse que foi ele quem atirou no gerente comercial. Segundo ele, o disparo teria sido acidental. Ele falou que a intenção não era dar nenhum tiro.